Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje o nosso assunto é longevidade. Fiz uma pesquisa sobre famosos que passaram dos 90 anos de idade e que faltam muito pouco para chegarem à idade centenária. Essas pessoas marcaram a nossa geração e vale a pena relembrarmos um pouco sobre cada um deles e matarmos a saudade. Tone Tornado está com 92 anos. Atualmente está fazendo o papel de Frei Tomé na novela Amor Perfeito. Nos anos 80 era a presença frequente no programa Os Trapalhões, mas para mim sempre será lembrado como cantor da BR3. A atriz Barbara Eden, a inesquecível atriz do seriado Jeannie é um jênio, está com 91 anos. Seus últimos trabalhos em cinema e TV foram em 2003. O ator Lima Duarte está com 93 anos. Seu último papel fixo na TV foi em O Outro Lado do Paraíso. Recentemente ele fez uma participação especial em Além da Ilusão. Para mim, seu personagem mais marcante foi o ingênuo Sasamo Tema na novela Salvador da Pátria de 1989. O ator Robert Duval está com 92 anos de idade. Seu último trabalho em cinema foi o filme O Juiz, no papel do protagonista, o juiz Joseph Palmer. Ator, produtor e cineasta, Duval ganhou Oscar por Força do Carinho em 1983, mas é mais lembrado como o tenente-coronel Bill Kilgore em Apocalipse Now e também lembrado como o advogado Tom Higgins em O Poderoso Chefão. A atriz Fernanda Montenegro, considerada por muitos como a maior atriz brasileira, está também com 93 anos. Em 2022, ela deixou a Globo após mais de 40 anos na emissora. A opção por não renovar o contrato foi motivada pela intenção de se dedicar mais ao cinema e a obras de curta duração. A veterana toca projetos longe da TV e sempre se manifesta com opiniões sobre política e temas sociais da atualidade. Para mim, seu papel mais marcante foi como Charlo, quando contracenou com Paulo Altran no personagem Otávio na novela Guerra dos Sexos. William Shader está com 91 anos, marcou a nossa geração no papel de Capitão Kirk, na nave Enterprise, no seriado Jornada nas Estrelas. Em 2019, interpretou o Lorde Ogimbá em Criadores do Passado. A Infantoura, que chegou aos 90 anos, há pouco tempo, e que inclusive já homenageamos aqui no canal, um personagem do seu Nonô, está longe das novelas desde 2019. Mas é figura constante em programas e participações especiais na Globo. Recentemente, dublou duas animações, Hedge em Crescer é uma Fera e o lendário Cão Guerreiro. Para mim, sempre vai ser lembrado como seu Nonô, na novela Amor com Amor se Paga. Robiter Wagner está com 93 anos de idade. Seu papel, como Jonathan Hart, ao lado da atriz Stephanie Powers, no seriado Casal 20, marcou a nossa geração. Stephanie está com 80 anos. Se você quiser relembrar os diversos seriados que animaram os nossos dias, nos anos 70 e 80, nós temos alguns vídeos aqui no canal, onde relembramos a maior parte deles. O link vai estar ao final deste vídeo. Clint Eastwood está com 92 anos. Ele fez muitos papéis marcantes em filmes de ação, com aquele estilo durão. Em 2021, ele fez Cremacho, O Caminho para a Redenção, onde ele atuou e também assinou a direção do filme. Aos 95 anos, Laura Cardoso também fez a sua última aparição na TV em A Dona do Pedaço, com uma participação especial. Seu último papel fixo foi como Caetana em O Outro Lado do Paraíso. Ela vive na companhia da família e também aparece com frequência em fotos caseiras publicadas no Instagram. Nos anos 80, fez sucesso com o papel de Marta, uma cafetina que criou Cláudia, representada por Malu Madri na novela Fera Radical. Pessoal, conforme vocês forem relembrando famosos que estão perto de chegar aos 100 anos, escreva nos comentários os nomes de quem você recordar e deixe também a sua opinião de qual seria o motivo dessa longevidade da classe artística. Será que tem algum segredo? E eu aproveito também para lembrar que você que está passando por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo e se inscreva agora. Só clicar no inscreva-se. Se já é inscrito, ajude o nosso canal a crescer, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like e seus comentários. Gene Hickman está com 93 anos. Com uma carreira longa, na minha opinião, eu acredito que o seu personagem mais marcante, que sempre me remete até ele, é o papel do vilão Lex Luthor de Superman. Nathalia Timber está com 93 anos. Seus últimos trabalhos na televisão foram na novela A Dona do Pedaço e na série Sob Pressão. Um dos seus personagens mais marcantes foi no final dos anos 80, quando viveu o papel de Celina Junqueira, irmã da vilão Dette Reutemann, na novela Vale Tudo. O ator Paul Dulley está com 95 anos. Ele começou a carreira como cartunista e migrou para o cinema e shows, sempre no ramo do humor. Foi personagem Dudu em Popeye, de 1980. Casados há mais de 60 anos, Rosa Maria Murtinho está com 90 anos e Mauro Mendonça com 92. Eles formam um dos casamentos mais duradouros da TV. Mauro Mendonça não faz novela desde Eta Mundo Bom, de 2016. Rosa Maria Murtinho fez o último trabalho em A Dona do Pedaço. Eles continuam contratados da TV Globo. Aos 95 anos, Cid Moreira marcou as noites de milhões de brasileiros, na época que ele era âncora do Jornal Nacional e do Fantástico. Sempre bem-humorado, não se furte em falar dos problemas de sua família. E tomaram a mídia nos últimos tempos. Ele e a esposa, Fátima Sampaio, estão brigando na justiça contra os filhos de Cid Moreira. Estima-se que a sua fortuna seja em torno de 40 milhões de reais e esse seja o motivo das brigas. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Deus, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Qual o motivo desses famosos conseguirem viver tanto tempo? Deixe a sua opinião nos comentários de qual seria esse motivo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!